Atenção O cara vai chutar a bola O cara vai chutar a bola O cara vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar, vai chutar Pô, o que que é isso, rapaz? Pô, mas você... O cara puxa a bola com a... Pelo amor de Deus, rapaz Se você faz isso daí com o maracanã lotado, o murumbi lotado Ai, que maravilha Rui de bola, grosso, vai embora, grosso, vai Pelo amor de Deus, rapaz, que que é isso daí, rapaz Dá licença, isso é muito ruim, seu trouxa Esse aqui tem jeito de boleiro, meu, beleza, hein? Joga uma bolinha ou não? Ô, João Mas é bom, não? Olha só, olha só Eu já joguei o futebol de salão O futebol de salão? Pô, já é uma noção, né? O negócio é o seguinte, quer fazer um teste aqui? Aí eu encaixo você num grande time aí, do exterior Isso, Deus É só você dar um chute nessa bola, acessar o gol Mas tem que ser com força, com potência Se você joga o futebol de salão, você pode bem, que a bola não é mais pesada, essa é leve Vamos fazer um teste aí? Faz o teste aí Se você achar que você é bom, já assina um contrato já com você aí Vamos lá? Quer que eu segure aí? Vamos lá, então, tá? Atenção, vamos lá Atenção, chuta Vai lá, vai, vai, vai Vai lá, vai, vai Vai pra casa, vai lavar louça, vai lavar Esse barquinho é folgado Não, teu negócio é esse que é lavar louça, meu Que futebol você não é dinâmica, você é grosso, meu É grosso, burro, trouxa E deve ser tudo É cara de pau Amigo, eu sou empresário de futebol Você bate uma bolinha aí, ó? Bate uma bolinha? Ultimamente eu não tô jogando não Mas já jogou? Lá vai, lá vai, lá vai Seja sincero Dava pra gastar, né? Dava pra gastar? Dava pra gastar? Dava pra gastar? Então você falou que eu dava pra... Não, eu botei uma bolinha, dava pra brincar, né? Ah, você dava pra brincar? A sério, você não dava? Eu não tô entendendo, abre o jogo aí, viu? Você falou, dava pra brincar E a sério, dava também? Ah, esse barquinho Tá bom, então Eu tô procurando novos talentos do futebol Pra mandar Pra pôr nos times grandes aí Na Europa, Estados Unidos Esse barquinho é muito folgado O teste é o seguinte, ó É fácil, acertar essa bola no gol é fácil É pela distância Só que tem que ser um chute forte Que lá tem um aparelho que mede a potência do chute Então você tem que chutar forte e acertar o gol Se você passar no teste, você assina um contrato, é milionário Lava ele, quer ver? 10 mil dólares por mês aí Qual é o seu nome? Gilmar Atenção, vai Gilmar Vai Gilmar Chuta Gilmar Chuta Gilmar Chuta Gilmar Chuta Gilmar Chuta Gilmar Chuta Gilmar Gilmar, tem um negócio que dá pra brincar mesmo, viu? Que pra futebol... Que isso, velho Você é muito ruim, bicho Você é muito ruim Que isso, velho Pelo amor de Deus Ó, de todos que eu testei aqui Você é o mais grosso de hoje, meu Você é perna de pau mesmo É ruim mesmo É grosso Vai dar que você ganha mais O que, o que, o que O que, o que Você bateu uma bolinha e joga um futebol? Mais ou menos Mais ou menos? É pra um tempinho já Sabe o que? Não, mas tudo bem Porque eu tô escolhendo jogadores Pra pôr em time de futebol profissional Mas eu vou fazer uma seleção de máster também Que você não é um garotinho Pra correr com os caras Você não vai aguentar, sinceramente Eu acho que eu aguento Não, você não Não, você não Não, isso aqui Isso aqui Não, rapaz Tem jeito que tem desse tamanho assim Não adianta nada Esse maqui é fogado Esse maqui é fogado Ó, você tem que acertar o gol Só que aqui é fácil Não, aí que tá É fácil Só que tem que ser um chute forte Tem que dar uma bomba Como a gente diz no futebol, certo? Vamos lá? Vou estourar esse gol aí Vai? Vamos ver então Como é que é seu nome? Olha lá, olha lá Emerson Opa, nome de jogador Que tá aí, botar, botar Atenção, pintou o juiz Atenção, preparou Chutou Ai, que sacanagem Ô, meu Ah, Deus que me perdoe Pra que que é Ah, pelo amor de Deus Ai, que sacanagem O que que é isso aí? O que é isso aí? Ô, brincadeira Você foi pra dentro do gol você, rapaz O que é isso, rapaz? Tá certo que você é uma bola, mano Não sabe não Você cabra, rapaz Opa Que, o que, o que, o que Que, o que, o que, rapaz Que, o que, o que, rapaz Você é muito ruim de bota Você é grosso, rapaz Ô, ô, rapaz Não bate não, velho Você tem que bater ela na bola Não era em mim Eu sou grosso Eu pareço a bola, rapaz Eu pareço a bola? Seu gordo Ah, eu sou gordo E você? E você? Ele ficou bravo, hein? Porra, você é ridícula, vai embora Ele ficou bravo, hein? Vai, barrigudo Ela tem que bateria, vai embora Obrigado.